Se não se rompe esse cajote Ai, Deus Não, 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 não Bem-vindos ao canal Rafael Ferpa Se você tiver coragem, eu quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar as notificações Casa Assombrada Os fenômenos misteriosos e sobrenaturais continuam acontecendo na casa de Magical Poltergeist A família que vive nessa casa afirma que a casa está assombrada e acredita que se trata de um espírito mau Recentemente, uma das câmeras de segurança da casa gravou essas imagens Prestem muita atenção Everybody, do your test You gotta, you gotta, you gotta, you gotta get out your paper Repare que as meninas estão na sala de jantar e parecia estar tudo normal ali Só que do nada acontece isso POR decreto POR decreto O que é thatio? Primeiro, inexplicavelmente, repare que a luz apaga sozinha. E logo na sequência, a porta fecha com força até bater. Assustada, a mulher corre para tirar as crianças de lá. Assustada, a mulher corre para tirar as crianças de lá. A câmera de segurança gravou essas imagens. Do nada, o rolo de papel começou a se mexer sozinho. E pare com o zoom que algo puxa o rolo de papel com força. Algo que a mulher não podia ver, mas que estava lá. A mulher corre para tirar as crianças de lá. No dia 27 de novembro de 2023, a família estava montando a árvore de Natal. Logo em seguida, a campainha toca. Assim que eles vão abrir a porta, inexplicavelmente, a outra porta atrás deles bate com força. Repare que todos se assustam e saem de lá. Aunos e a liberdade, damas e saem de lá. Nesse outro dia, repare que a mulher está colocando incenso na casa para tentar expulsar os espíritos maus de lá. Só que de repente aconteceram vários fenômenos do tipo poltergeist. Primeiro, um cesto de lixo foi derrubado e logo na sequência, outro cesto que aparenta ser de roupas. Repare que os objetos são arremessados à distância. Possivelmente um espírito muito irritado está ali. Um outro dia, também na sala de estar, repare que a cadeira de escritório se mexe sozinha. Uma casa assombrada, real ou não, como sempre, você decide. O famoso vídeo do ET da área 51. John Stewart é um investigador que decidiu falar abertamente sobre o famoso vídeo e da área 51. This is a snapshot of the film that was smuggled in 1991 out of a facility just south of area 51. If I am truly in danger, that means that this film and this this being is real. And God help me. But if I'm truly in danger and this being is real, that means the extraterrestrial program is also real. Dizem que esse vídeo foi vazado da área 51 ilegalmente. Acredita-se que foi filmado em 1991 na área sul da área 51. Yeah, folks, this is how it came. This is what Victor's VHS tape look. There it is. This is it. Yeah. This is how the videotape came to Rocket Pictures, folks. On the right is the dramatic and darkened version for the documentary. But this is what Victor brought to Rocket Pictures. This bluish where you can see the entire arms and thoracic cavity of the being. John estava explicando que eles tentaram melhorar a imagem para aparecer mais os detalhes. The AHC beneath it, which is, there it is. That's it. That is the entrance to the alien housing complex S2 Alpha and S2 Annex. Folks, no one in ufology is going to bring you this. I have brought you this. You go down that ramp, you turn to the left, a guard comes out, he hooks up an exhaust to your car, you go in and exchange badges. Now, beneath S2 Alpha is the AHC, the alien housing complex. John afirma que ao sul da área 51 tem um local chamado S2 Alpha. He disse que é uma base secreta embaixo da terra onde ele afirma que tem vida alienígena. Na sequência, preste atenção no vídeo original filmado em 1991. Dizem que esse vídeo foi filmado pelos médicos, que estavam observando o tempo todo o ser alienígena Grey. isso que houve. E aí? Preste atenção porque o ser começou a passar mal e os médicos chegaram para tentar ajudá-lo. A notícia que se tem é de que esse ser perdeu sua vida após as gravações. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Mansão Assombrada Parte 2 Ian do canal Midwest Gusty Hunter decidiu passar a noite sozinha em uma mansão que tem a fama de estar assombrada. Muitos anos atrás essa mansão serviu como um hospital improvisado. Mas quando foi construída era um hotel gigante. Como várias pessoas já perderam a vida aí dizem que os espíritos andam pela casa. No final da parte 1 inexplicavelmente uma cadeira de rodas se mexeu sozinha. Você é o diabo que está depois dela? O que é? O que é? Não, 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 pera, pera, pera. Do nada a cadeira se mexe sozinha diante da câmera. Logo na sequência Ian começou a escutar barulhos inexplicáveis. Claramente deu pra ouvir. Ouvir a voz de uma mulher que aparentemente estava chorando. Eu não sei se meus olhos estão jogando tricks sobre mim, mas eu continuo vendo algo. No mirro. Você não precisa ser chato, ok? Uou, uou, isso foi outro anomália. Oh meu Deus, foi como no mirro. Repare no zoom que aparece um misterioso reflexo no espelho. Até parecia ser um orbe, mas Ian acredita que não, porque olha o que aconteceu na sequência. Claramente um rosto fantasma assustadora apareceu no espelho. Parece que você está muito medo de sair daqui. Uou, uou, eu pensei que... Eu acho que eu só vi algo naquele lugar. Uou, o que é isso? O que é isso? Eu só vi algo escuro naquele lugar. O que foi isso? Ian começou a tirar fotos do local com uma câmera antiga. E deu pra ver nas fotos umas anomalias. Aqui parecia ser alguém espiando ele atrás da porta. Ian começou a ficar assustado após ouvir barulhos parecidos. Parecia ser alguém que estava batendo em algo. Não se acelerou. Ian se caga de medo quando do nada a porta começa a se mexer sozinha. O que é isso? Esse quarto está fechado. Eu não posso até entrar lá. Por que eles fecham? Para manter ele lá? Talvez eu posso olhar para a caixa. A caixa da porta. Olá? Quem está aqui? Para a surpresa de Ian, a porta estava trancada. Mas parecia ter alguém lá dentro porque ele começou a ouvir uma respiração. Ian quase dá aquela freada. Quando do nada, a porta fecha com força diante dele. Assim que eu tiver a parte 3, eu mostro para vocês aqui no canal. Antes de passar para o próximo vídeo, quero pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal, se caso você não estiver inscrito. Então deixa o like porque isso ajuda muito o canal e eu conto com sua ajuda, beleza? OVNIS Aparenta ser uma esfera de luz, mas repare no brilho que ela emite e diminui. Três anos mais tarde, em 2024, novamente apareceu algo bem parecido. Repare que o objeto emite um raio azul que aparenta ir até o chão. Seria esse um tipo de scanner ou como explicar esse misterioso fenômeno? Aparenta ser uma das수�gio A oração dos fluctotes duplicou Aparenta. Aparenta Tempor Aparenta Aparenta Reparem na impressionante e imensa luz que o objeto emitia. A próxima evidência foi gravada em Vinha del Mar, no Chile. Um objeto muito grande e cheio de luzes, com uma luz predominante azul. Não dá pra ter certeza se é um objeto cilíndrico ou algum tipo de objeto em formato de disco. A cada dia que passa estão aparecendo mais e mais fenômenos como esse, fenômenos inexplicáveis. Esse vídeo foi gravado anos atrás e o homem disse que essa estrada leva a área 51. Repare que em cima da carreta aparece um objeto muito estranho. Aparenta ser um tipo de aeronave, mas totalmente desconhecida. Agora se se trata de OVNI ou não, continua sendo um mistério. Dos OVNIs reais, sabe-se que tem uma tecnologia incrível. E já esse é o famoso avistamento filmado na Bolívia anos atrás. Uma nave triangular gigante apareceu durante uma tempestade. Casos reais ou não, como sempre, você decide. Aqui no topo dos comentários e também na descrição desse vídeo, vou deixar o link do meu novo canal Rafael Ferpalendas. Onde vou pessoalmente com meu sobrinho nas investigações sobrenaturais. A Casa da Bruxa Dark Ghost é um investigador sobrenatural da Rússia. E recentemente ele foi visitar uma casa afastada de tudo e abandonada que diziam ser de uma antiga bruxa. A casa tinha vários pertences, mas estava toda suja e com os móveis quebrados. Ele passou a noite ali e espalhou várias câmeras pela casa. De repente um armário começou a se tremer todo e ele ficou bem assustado. Não só o armário e ao mesmo tempo uma mesa também começou a se mexer. As outras câmeras também detectaram o mesmo momento. E aí você que está assistindo já havia visto tremenda manifestação? Em seguida ele começou a ouvir barulhos estranhos. De repente ele viu algo estranho embaixo de alguns cobertores e teve que sair da casa. Mas ele comentou que chegou a ligar para a polícia. Não era boneco isso aí que ele viu, vocês sabem o que é. E se você realmente curtiu esse vídeo eu quero te convidar a se inscrever no canal e a compartilhar com seus amigos. Mas se inscreve mesmo hein, deixa o like aí para fortalecer e dar aquela força aí. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí